Bem vindo seu Zé, Dona Maria. Vamos montar aqui um amplificadorzinho com esse TDA 20 e 30. Eu estou vendo o esquema aqui, a gente vai montar. Vamos acompanhar o vídeo, se inscreva no canal, dá um like, compartilhe com seus amigos para a gente incentivar cada dia mais gravar vídeo. Esses dias eu não gravei vídeo porque é muito ocupado, mas eu vou dedicar mais o canal, inscreva e compartilhe com seus amigos para que a gente cada dia mais se motive a gravar vídeo, para nós colocarmos no canal e cada dia mais crescer esse canal. Um monte de conteúdo interessante, dá um like, dá um like aí para ajudar o canal. Vamos em frente. Continua no vídeo, já estou com a plaquinha de circuito impresso, que essa é toda furada, está vendo? Facilita a montagem. Aqui eu já coloquei o TDA 20 e 30, para a gente adiantar o vídeo. A plaquinha, é pequena, pequena e boa de montar. Só que tem que ter essas habilidades com o ferro de solda, porque os contatos aqui são muito fracos. Qualquer coisa já danifica, então tem que ter um pouco de cuidado. só isso. E vamos lá. Eu vou dar uma pausa e vou colocar os componentes. A depoente já está aqui, na placa, tá vendo? O capacitor aqui de 22 microfases, já botei. Tem aqui o outro aqui de 2.2 microfases, também está aqui. Esse outro aqui que é de 1, já está aqui. Esse capacitor aqui de 220 já está aqui. E aqui tem o resistor de 100K. Esse outro também de 100K. Esse aqui de 100K também. Aqui era para ser um de 150K, mas eu não tenho. Um de 100K, então dá 150K. Porque eu não tinha um resistor só. Esse capacitor já está aí. aqui. Agora aqui falta eu colocar um capacitor de 2.200. Microfases, já está aqui. Eu vou colocar ele depois. Aqui está faltando, deixa eu dar uma olhada. Está faltando eu colocar o capacitor de cerâmica aqui de 100 nanofases. E o potenciômetro depois. E aqui vou colocar algum jump para a gente interligar o componente. Você sabe que essa trilha aqui não interliga por si só. A gente tem que fazer com solda ou colocar jump, entendeu? Esse componente está no lugar. Eu vou soldar, aí depois a gente volta. Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Amplificador montado. Coloquei o tripot. Já coloquei aqui o som. Validade. Pegou. Pegou. Neste que atratei aí. Pegouf. Pegou. Pegouf. Vou botar o fundo aí, vou abrir até o máximo aqui, tá no máximo, tá vendo aí? Tem uma boa qualidade à vista, se é uma plaquinha pequena, vou desligar aqui, para mostrar para vocês, aqui é um resistor de 1R, aqui é dois de 100K, eu botei em paralelo para somar 50K, aqui um de 100K, então esse de 100K está em sério com esses dois em paralelo, aqui para somar 150K, porque eu não tinha, eu não tinha, por isso que eu coloquei assim, esse é de 4K7, esse aqui é de 100K, esse outro aqui é de 100K, que é o resistor que eu tinha, então tinha um menor, podia ser um menor, mas menor assim fisicamente, né? Aqui outro resistor de 100K fica aqui, Aqui é um capacitor de 1K, aqui um de 22K, esse aqui é de 2.2K, esse aqui era para ser de 100K, eu não tinha, eu coloquei um de 220K, Aqui um diodo, pode ser de qualquer diodo comum, aqui outro diodo, aqui eu coloquei algum jump, e aqui por baixo, para diminuir a quantidade de jump, Eu fiz a trilha, eu fiz a trilha, tá vendo? Olha a trilha, o pino do TDA 20 e 30, o pino 3 é o terra, o pino 1 é a entrada de áudio, pino 5 é a alimentação, pino 4 é a saída de áudio, E aqui no esquema, era um potenciômetro de 5K, mas como eu não tinha 5K, eu coloquei um tripotos aqui de 200K, Mas aqui você poderia colocar um de 5K, ou 10K, então é o que eu tinha, Aqui você pode dar o acabamento, dar o acabamento aqui, aqui eu só fiz para fazer o teste, Colocar um dissipador legal, direitinho, colocar em uma caixinha, Tanto serve para você colocar no PC, para você ter um, escutar sua música, Tanto, você pode colocar em uma caixinha, e usar na sua bancada, para fazer o teste de áudio, Por exemplo, você pega uma saída queimada de um aparelho de som, Você tira a saída fora, você sabe que aquele pino, lá daquela saída, é a entrada de som, Então, você coloca a ponta de teste, e aí vai sair o áudio, através disso aqui, na sua boca de som, Sua alto-falante, aí você já sabe que o áudio está chegando até a saída, Aí você só vai verificar se tem alimentação, onde marca que tem que ter, A alimentação está certa, está tudo ok, então você já sabe, Se você colocar a saída, você vai voltar ao normal. É muito importante, e você pode colocar em uma caixinha, Depende do dissipador, se você colocar aqui, você pode colocar até no multímetro velho, Aproveitar uma carcaça do multímetro velho, e colocar essa palaquinha dentro. Você faz o máximo possível para ficar menor, os componentes que possa comprar dentro de uma caixa de um multímetro velho. E aí você coloca uma boquinha bem pequena, Você pode colar para os trajes daquela carcaça de multímetro, E ali serve para você testar. Você já aproveita, você já aproveita os bornes do multímetro, Se você colocar uma ponteira de prova, aproveita esses bornes aqui, Você tira a placa velha que tem dentro, que por exemplo o multímetro não presta mais, E você coloca essa plaquinha dentro, E aqui os terminais você pode fazer o teste, Com a ponta de prova do seu multímetro. E aqui não ocupa espaço, Dá um bom acabamento, Coloque da sua preferência uma chavinha de liga e desliga, E aí você pode testar seus aparelhos de som, E é muito importante você ter essa bancada. Então inscreva no canal, Dá um like, Compartilhe com seus amigos, Para cada dia mais incentivar que a gente grave vídeo. Porque se a gente gravar vídeo e você não assistir, A gente vai deixar de gravar. Para a gente continuar gravando vídeo, Tem que vocês assistir, compartilhar e comentar nossos vídeos, Dizer se gostou, O que tem que mudar. E... Porque o tempo é pouco para mim. Eu fazer um vídeo desse, Olha, eu tirei hoje um dia de domingo, Era um dia de descanso, Mas fazia tempo que eu nunca mais gravei vídeo, Para colocar no canal. Então hoje, Domingo, Eu não descansei, Para vir aqui na minha bancada, E fazer, Gravar os vídeos, Fazer uma plaquinha dessa, Para vocês, Não ficar em branco aí no canal, E colocar alguma coisa. Deu positivo aí? Dê um like, Se inscreva no canal, E aí, 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 E aí,